Ontem nós recebemos uma denúncia dos vizinhos aqui da coabinha da quadra 9 reclamando a respeito de dois veículos que já estão abandonados aqui na rua há mais de um ano. Os vizinhos, como falou de acordo na mensagem, estão preocupados devido que pode ser um foco da dengue e que acaba incomodando quem mora aqui por perto. Nós viemos então para conhecer a situação e ver realmente o que está acontecendo. Realmente, há dois veículos aqui já antigos abandonados aqui em frente à rua. A gente conversou com o proprietário onde ele não quis se identificar e ele nos explicou que esse veículo aqui, por exemplo, que é esse vermelho aqui da frente ele falou que hoje esse veículo já será levado para o ferro velho e esse outro aqui da frente, que é um gol já antigo, será levado daqui a uns dias. Como a gente pode perceber, os veículos já são latas velhas que ficam aqui em frente à casa. Bom, o que tudo indica, parece que esse problema já está solucionado já que de acordo com o proprietário, esses veículos serão retirados daqui deste lugar. Eu sou Mara Carvalho, então, registrando a bronca dos vizinhos e também registrando a bronca do proprietário, que de acordo com ele, esse problema já será solucionado.